Poderia falar um pouquinho sobre o que que eu, dois projetos que eu acho que são importantes e que tudo entra essa formação híbrida que eu tive, híbrida, mas no sentido de completamente dependentes uma da outra, que me fizeram fazer esses trabalhos. O primeiro deles foi participar exatamente numa tarefa filológica, que é a participação num projeto de edição crítica, que eu fiz com a Universidade de Coimbra, com o professor Carlos Reis, é o diretor, e o que eu escolhi, eu me lembro que ele falou comigo logo no começo, que ele já tinha vindo ao Brasil e tudo, ele falou assim, o que você quer fazer? A não ser os mais, o que você quer fazer? Eu falei, não, não estou querendo me meter com os mais, eu quero fazer o que o ESA mandou para o Brasil, para a Gazeta de Notícias, que estava tudo espalhado, Etos de Paris, Cartas de Paris, etc. Cartas de Inglaterra, estava tudo espalhado. Então, foi um trabalho muito bonito, para o qual eu tive a colaboração da professora Nilma Cavalcanti, que tinha sido minha aluna na USP, quando eu dei uma curso de pós-graduação, uso de linguagem, ela foi minha aluna, e elas trabalhávamos juntos para levantar tudo isso diretamente da Gazeta de Notícias, no tempo que a gente tinha que ir no microfilme, lá na USP, para ver direitinho, foi um trabalho bom, mas que foi muito bem recebido, não é? Então, ela sabia digitar, coisa que eu não sei, não sei, então, digito, mas digito mal, não é? E fizemos um trabalho conjunto bom, que as pessoas apreciaram, porque eu precisei desenvolver também tudo aquilo que eu sabia do século XIX, tudo que eu sabia do ESA, não é? Então, pude fazer as notas necessárias, tudo, e cadeadas a isso, não é? E eu acho que foi uma contribuição, depois eu orientei dois doutorados, três doutorados, não, dois doutorados e um mestrado, dizendo respeito dessa linha de preparação de uma edição, não é? E de autores portugueses, além dessa que a gente mesmo se encarregou, não é? Agora, então, essa foi a minha primeira experiência de vulto na preparação de uma edição, que supunha eu entender o contexto em que se passava, saber identificar quem são aquelas pessoas tratando-se da linguagem jornalística, do jornal, das crônicas do ESA, que são brilhantes, algumas são absolutamente brilhantes. E, então, eu estava trabalhando com literatura e estava trabalhando com o saber filológico, para saber quais são as normas que se devem usar na edição crítica, estabelecer os critérios de transcrição, atualização da ortografia, etc. Olha, história, literatura, língua mesmo portuguesa, de saber as ortografias, para atualizar, etc. Apontar falhas e respeitar, mas fazer as notas, né? Porque, às vezes, tem falha de doutilografia, porque o ESA não deixou nenhum rascunho das coisas que ele mandou para o Brasil. subiram, vieram para o Brasil, vinham para o quê? Vinham para eles escreverem. Por isso que eu escrevi um livro que se chamava Páginas Flutuantes, porque eram, eram, as navegavam, eles não tinham avião, né? Então, elas vinham navegando até chegar aqui, né? E, mas sumiram. Então, a gente teve que usar o que saiu na gazeta como texto base. E, quando precisava fazer uma observação, a gente fazia. É um trabalho bonito, é custoso.